Fala galera finalizando a viagem ontem como vocês viram né aconteceu teve um incidente com o pneu do Diego e a noite a Rita tava sentindo dor na perna devido a pancada mas nada grave o Diego devido a queimadura que levou na mão e ter botado a mão no asfalto tá com duas bolhas na mão com queimadura mesmo mas hoje cedo a Rita não acordou bem acordou com infecção urinária não sei se teve alguma coisa a ver com o susto de ontem né mas acordou reclamando tava sentindo muita dor é tanto que chorou bastante a gente tentou na farmácia comprar um remédio mas aí fomos direto ao hospital ela foi atendida lá foi medicada e ficou tomando soro quando viemos sair do Ceabra já era 11 horas quase 11 e meia então não vou é pretendo chegar em casa hoje mas infelizmente não vai dar estamos andando sem pressa é que não vai dar então não tem necessidade de pressa hoje só rodamos 200 quilômetros trânsito danado hoje pegamos Ceabra a saída de Ceabra muita carreta naquelas ladeiras ali também naquelas ladeiras da chave de lençóis então andamos muito devagar não tinha como ultrapassar então foi minha maciota mesmo temos uma parada aqui no posto Santa Helena pra comer alguma coisa também parei pra apertar a corrente da moto tava muito folgada já rodamos 3.914 quilômetros creio eu que vai dar 4.600 quilômetros a viagem toda as motinhas tudo ok pessoal enquanto eu tava no hospital eu lembrei de uma coisa que eu escutei uma vez que sempre tem alguém pior que você não é verdade? e eu tava lá esperando o dia e a Rita quando o pessoal chegou né ele tava com algum parente sei lá irmão não sei se era irmão era pai internado lá e tinha dado entrada naquela manhã hoje de manhã né no caso e poucas horas depois a moça acho que era filho era irmã saiu e disse que ele tinha falecido e assim aquilo ela conversando perto de mim ela falando ao telefone e a voz mal tava saindo aí eu fiquei refletindo lá escutando ela falar e refletindo né e não somo nada ela falando que ele tinha acordado que ontem ele a noite ele pediu remédio tava conversando normal hoje de manhã acordou pediu novamente o remédio o meu tava se mexendo tava bem em seguida poucas horas depois eu falecer eu não sei o motivo da morte não sei o que que tava passando mas assim eu fiquei repetindo sobre aquilo né mais uma vez vem aquela coisa que a gente não é nada a gente é um sopro né e quando eu vejo atitudes que eu vi nessa viagem eu vi no evento de Brasília pessoas se achando melhor do que as outras pessoas com ego lá em cima porque já fez umas viagenzinhas achando que é melhor do que outras pessoas pessoas por usar colete e isso serve mais uma vez pra eu ver o quanto ser humano quanta gente não é nada que do nada a gente sai daqui desse mundo então eu acho o que eu deixo eu quero deixar com isso é o seguinte é a gente planta o que colhe então eu quero plantar amizade amor dos meus amigos a minha família o amor de Deus no coração eu sou temente a Deus é independente da sua religião que você acredita mas planta o bem pra colher o bem porque a gente não é nada moto isso aqui é bem materiais hoje você tem amanhã não tem mais atitudes como a do cara ontem no posto que eu parei na hora que eu fui fazer o socorro comprar com a do Diego tem um cara lá eu parei de um posto pra pedir uma água mineral e quando eu virei eu vi que era motociclistista e falei com ele o cara não me respondeu o cara não me respondeu não olhou pra minha cara eu não sei se é porque eu tava com a jaqueta toda suja e assim a minha jaqueta tá suja da viagem isso aqui eu gosto de ver ela suja porque isso aqui é a marca da minha viagem mostra que eu fui que eu passou tantos dias na estrada que a jaqueta isso é a marca é a tatuagem da viagem quando eu chegar eu lavo e ela limpa mas durante a viagem a jaqueta fica suja mesmo então o cara foi extremamente boçal ele estava numa BMW com aquela S1000R aquela alta né e aquilo eu fiquei indignado com aquilo eu já vim indignado com outras atitudes me desculpe quem assiste meus vídeos e tem BMW mas 90% dos donos de BMW e Harley Davidson discrimina motos menores eu digo não só de agora mas nesses 10 dias foi o que mais a gente viu discriminação com motos menores e as vezes um cara desse um fresco um idiota desse não viaja pra lugar nenhum faz uma viagem no ano entendeu não sabe o que é o motociclismo não sabe o que é uma viagem de turismo só vai no quintal de casa e volta então assim eu fiquei indignado com algumas atitudes de muitos mas eu não eu já não eu já não espero mais nada do ser humano certo então fica ai minha indignação eu até fiz um vídeo sobre isso não sei se eu já postei ou vou postar mas espero que não estou generalizando viu lembrando não estou generalizando tenho vários amigos de ONU de BMW que são gente fina gente finíssima Neanderson mesmo é Lázaro Fernando Turismo é o pessoal do Sergipe né a galera boa do Sergipe que eu tenho contato que eu tenho amizade os caras são nota 10 né mas tem umas almas cebolas no meio do mundo que acha que é melhor do que os outros acha que é porque tem uma moto de 100 mil cento e tantos mil acha que é porque o patamar dele está bem elevado acima do nosso mas não é assim não beleza fica ai meu desabafo e eu não estou nem ai porque quem paga minhas viagens sou eu eu viajo quando eu quero quando eu posso e vou viajar continuar viajando na landezinha porque eu gostei demais a moto econômica né e para algumas pessoas que já ouviu eu vi falar uma vez eu falando de consumo e o cara me disse na minha cara que se quisesse se quisesse economia comprar uma pop eu procuro economia eu procuro economia né então eu tento fazer minhas viagens o o o o o o o mais econômica possível né porque é o meu jeito de viajar é o meu estilo de vida e sou assim mesmo e pronto fiquem com Deus e até mais tarde ó isso é a idade o cara vai chegando esperando os 40 fica desse jeito foi que almoça ou depois de rodar quase 5 mil quilômetros a bombinha vai cansando já foi melhorzinho mesmo 4 mil quinhentos e alguma coisa e as beleza cadê abre aí a câmara olha as máquinas aí ó é o que é que tem a dizer das motoquinhas sempre sempre no ritmo delas devagar as 5 ela vai pra qualquer lugar e se deu tá ótimo custo benefício baratinha de manter econômica de combustível confortável tanto com os pilotos quanto com garofa principalmente as mais novas que a minha o banco ainda é duro a minha eu tô impressionado com o banco da minha moto muito bom muito bom mesmo incomoda não fala que uma hora eu incomodo toda moto incomoda mas para uma 250 como ela é tá excelente excelente tô impressionado eu não tive problema com de cansar as pernas nem os joelhos tô impressionado com a motinha me surpreendeu bastante por ser a minha primeira viagem com ela valeu a pena tá valendo a pena e aí tá pegando minha mão meu rostinho lindo aqui ó eite cadê ah sim vou pegar meu rosto lindo aí eu já conhecia já tive outra antes dessa já sabia do potencial olha aí é top depois de onze dias quatro mil e pa olha tá vendo olha pro mundo depois de onze dias quatro mil quatrocentos e sessenta e cinco quilômetros e a câmara está suja é um bizurinho na câmara vai ficar sumido estamos de volta ao estado de Alagoas estamos agora mais uns cento e cinquenta quilômetros estamos em casa tá em Deus acho que dá mais de cento e cinquenta viagem fechou conheci lugares que eu não conhecia já tô formando uma rota pra fazer pra fazer uma próxima viagem é mas eu quero quero levar a Alexandra eu tenho certeza que ela vai gostar demais pretendo fazer fazer com a Alexandra lagoa do japonês lagoa da serra rio azuis e para calvalcante se der tempo chapada diamantina se der tempo se não fica pra outra viagem mas pretendo fazer isso tá daqui a pouco a gente finaliza antes de eles pegarem o destino deles e o meu a minha pediu reserva vou abastecer é eu entro ali na frente vamos com Deus valeu mais uma fé em Deus tá com Deus quando chegar avise valeu mais uma fala com Deus fala com Deus boa tarde tudo boa tarde tudo quero aí eu pedi finalizando chegando já em casa faltam uns uns oito quilômetros mais ou menos eita vamos soltar vou ter que botar a mão acho que vai atrapalhar a visão de vocês vou ter que botar a mão porque não estou chegando nada está cheio de buraco aqui arrastado mais uma vez só tenho a agradecer a cada um que ficou até o final acompanhando expedição cerrado o Diego como vocês já viram já pegou o rumo de casa o Diego e a Rita apesar do incidente chegamos em paz todo mundo com saúde eu com uma leve gripe devido a mudança de tempo né quantos quilômetros percorrido deixa eu ver para não cair nenhum buraco achei de buraco essa reta essa trecho aqui quatro mil até o momento quatro mil e seiscentos completou agora aí tem mais uns dez até a Nadia mas uns quatro mil seiscentos e dez só tenho a agradecer a todos os inscritos a todos que chegou agora nessa expedição sejam bem vindos meu muito obrigado obrigado pelo like obrigado pelos comentários só tenho a agradecer e essa viagem deixou uma lição que foi nunca esqueça seus equipamentos de segurança segundo seja mais humilde sempre não seja que nem pessoas motociclistas não só motociclistas mas qualquer ser humano que se acha melhor por ter uma moto ou um carro melhor do que o seu e o mundo é uma bola um dia você está em cima e outro dia você está embaixo vamos sempre ajudar o próximo plantar o bem para acolher o bem beleza meu muito obrigado um forte abraço a todos que Deus abençoe e ilumine o caminho de cada um de vocês fui e até a próxima lembrando o aluísio também está na expedição vou postar os vídeos deles aqui também beleza fiquem com Deus e até o próximo fui tchau 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 tchau